Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! A internet, né? E o acesso visual era difícil, a não ser que você fosse até os campeonatos. Então, o único acesso era banca de jornal, compra revista e tal. Então, nos meus primeiros anos ali, eu comecei a acompanhar pela categoria, que também era a minha categoria juvenil até então. E eu lembro que tinha um menino que tava se destacando muito, que tá aqui sentado na minha frente hoje. Olha só! Então, eu comecei a... Tanto que eu lembro que teve um campeonato que foi em 2009, que eu fui competir o Campeonato Brasileiro, fiquei em terceiro. Eduardo tava vindo do Mister Olimpia pra fazer guest pose, que era uma presença especial nesse evento no qual eu estava competindo. E aí eu peguei uma fila, tirei uma foto com ele e tal. Então, é aquilo que a gente tava falando no início. E aí eu peguei todo... Trator. Ah, agora é hora de falar. Toda uma jornada, toda uma espera, uma paciência. Então, hoje, vamos supor, eu demorei 24 horas pra dividir a mesma mesa. A galera de hoje quer 24 horas pra dividir a mesma mesa. Então, existe uma diferença muito grande em cima disso. Mas uma diferença nossa é a solidificação. Mas o esporte de você já é uma coisa de muita espera. É um ano, né? Sim. Mas é aquilo. O que vem acontecendo cada vez mais hoje? A internet, o imediatismo, ele vem devastando. Então, todo mundo quer tudo pra ontem. É o shape pra ontem, é o campeonato pra ontem. São os atalhos, né? É ser profissional pra ontem. Isso é legal, porque você também abrevia muito, muita dor, muito sofrimento. Às vezes, perda de tempo. Mas, por outro lado, não te traz maturidade de absorver certas coisas. E traz frustração quando não acontece. Exato. Então, voltando, né? Comecei minha carreira ali em busca de ganhar bons campeonatos. Não de chegar a ser profissional, porque isso era só um sonho vago. Porque há anos atrás, ver um campeonato profissional era impossível, porque não tinha no Brasil. Ser profissional, no meu contexto normal, era só um pensamento vago. E acabei conquistando isso depois de muitos anos. E hoje, isso é muito próximo das pessoas. Ela já começa no esporte para ser profissional. Pra ir para o Mister Olímpia. Tanto que eu acompanhei a carreira do Edu, ele falou, foram nove, né? Nove Olímpias, tive a chance de ver o Edu competindo, de ir assistir, né? E tal, aos trancos e barrancos ali, juntando grana pra ir viajar pros Estados Unidos. Então, toda essa bagagem, hoje eu tento dividir, que é onde entra a base. Que é uma base que eu venho construindo, que é a base Aldeia, que eu adotei. Pra poder estar conduzindo novos atletas. Mas não só como que treina, como que come. Mas sim como que pensa. Porque nem todo mundo pergunta pro atleta o que que ele, como ele raciocina. A maioria pergunta o que que ele tá usando. O que que você tá usando pra ficar assim? Mas o cara, ele deixa de lado todo um raciocínio. Toda uma cabeça, que nem hoje. Como alguém chegar pra mim também. Que equipamento você usa no seu podcast? Eu quero fazer como se o equipamento fosse transformar o cara. Exato. É muito mais do que isso, né? Então, eu falo assim, hoje, eu falo, cara, eu consegui entender completamente a cabeça que o Eduardo tinha naquela época, que ele tava focado pra competir. Que é um mundo antagônico ao de hoje. Por isso que eu também compreendo a cabeça dos atuais em relação ao passado. Por isso que eu falo, é difícil de você... Mudou muito, então? É difícil da gente se comunicar com o pessoal de hoje e colocar a nossa cabeça. Porque a gente veio de uma geração diferente. Tinha como você se privar mais. Tinha como você ficar mais na caverna. Ser mais old school, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem como. Pra gente chegar aqui, a gente já gravou quantos vídeos hoje? Uns três, quatro vídeos. Não tem... Já teve... Já teve interação com a galera, imagina isso. De dieta, de três em três horas, cansado e tal. Então, é um mecanismo de condução diferente. Entendeu? Então, por isso que eu também sei admirar muito o pessoal de hoje que se destaca. Ainda tem que lidar com isso. Porque é uma tarefa difícil. Não é fácil. Entendeu? E vocês falaram da Max aqui também. No começo, não era tão fácil também você ter patrocínio, ter ajuda. Como que fazia antes, cara? Como que arranjava grana antes? Cara, de muito difícil. Porque assim... Eu ainda cheguei a vender suplemento em porta de academia. Pegar a suplementação de loja de amigo. Ir pra vender em academias perto do bairro. Pra poder fazer minha dieta ou tomar o meu suplemento. Entendeu? Então, depois de alguns anos, ainda consegui ser gerente de loja de suplemento. E trabalhar com isso, né? O Edu também teve os caminhos. Tenente, né? Exército e tal. Então, a gente tinha que trabalhar por fora pra realizar o sonho de ser atleta. Hoje, com a internet, com toda essa fusão moderna, o cara consegue ser atleta pra ser atleta. Através da internet. Entendeu? Ele é atleta e ele sendo atleta, ele consegue... Ah, ele vai conseguir isso. Tanto que tem muita gente, o Boris São Caetano, nós, né? O Tenente, não. Mas muita gente vai pra lá com o sonho de ser atleta. E ficar perto, interagir, tá nos CTs. Porque eu falo, se você quiser ser atleta hoje, viver disso, você tem que estar onde a roda tá girando. É. Infelizmente, é mais difícil pra uma pessoa que tá lá no meio do Nordeste, né? Que tá separado da onde a coisa tá acontecendo. Então, o primeiro conselho que eu dou é que tente se mudar pra perto da onde a coisa tá acontecendo. Das empresas, dos ícones. Porque numa dessas, você grava um vídeo. É. Você troca uma ideia, né? Quando que, naquela época, eu ia interagir com o fisiculturista? Jamais. Só se fosse do bairro. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja pra aumentar o seu foco durante o dia, ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. É utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix. Você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.